Esse é o canto do negrinho mexicano, ou a maurospisa com color. O negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. Ele possui em torno de 11 cm de comprimento. A alimentação do negrinho mexicano consiste principalmente na base de sementes, mas também se alimenta de brotos de bambu e insetos. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central. A alimentação do negrinho mexicano é uma espécie nativa do México e da América Central.